Olá pessoal, aqui o João e esse é o mais novo vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre a figura da Ximu que foi feita e produzida pela Yatoys, que fez essa figura para pronunciar o novo filme da franquia do MonsterVerse, Godzilla e Kong, o Novo Império. Como eu disse, essa figura foi produzida e feita pela Yatoys, que fez essa figura da Ximu para pronunciar o novo filme da franquia do MonsterVerse, que foi feito pela Legendary, que é Godzilla e Kong, o Novo Império. Só que essa marca fez outras figuras como o Predador e também Star Trek e também os heróis da DC, inclusive as figuras do Godzilla e do MonsterVerse. Essa nova indústria decidiu fazer essa nova figura da Ximu para pronunciar o filme Godzilla e Kong, o Novo Império. E essa figura da Ximu, ela é muito bem detalhada, muito bem feita e esculpida, diferente da sua outra figura, que é feita pela Playmates. Não é tão detalhada como da Yatoys, mas ela também é legal, sendo uma figura bem simples e com um design bem simples. Mas ela não é tão detalhada como da Yatoys, mas eu prefiro da Yatoys do que da Playmates. E por falar dessa figura feita pela Yatoys, ela foi muito bem modelada e muito bem esculpida e detalhada. Ela é cheia de detalhes das escamas, dos espinhos e da aparência do monstro. Olha só como ela é bem feita, dentre as suas posturas de quadrúpedos e também de pé. Olha só, as pessoas que decidiram fazer essa figura decidiram que ela fosse mais fiel com o monstro do filme. Assim como as outras figuras do MonsterVerse, como a Mothra, Rodan, Kidora e Godzilla. Só que essa nova indústria queria que a nova figura da Shimú fosse muito bem detalhada, muito bem esculpida e também sendo mais fiel a do filme. E não tão simples, dizem que queriam que ela fosse 100% fiel ao monstro do filme. Cuidando todos os mínimos detalhes das escamas, dos espinhos e da aparência do monstro. Essa figura mede 17 centímetros de altura da sua forma quadrúpeda, assim como sua forma pípede. E devo dizer que essa é a melhor figura de um monstro sendo muito fiel do filme. Essa é a figura mais bonita e bem detalhada que eu já vi. Eu adorei bastante essa figura da Shimú. E eu agradeço pela Yatoys ter feito essa figura da Shimú que é muito bonita e bem esculpida. Então, o que vocês acharam da nova figura da Shimú? Ela é bem interessante e muito bem esculpida? Gostaram? Se inscreve no canal para não perder novos vídeos. E se quiserem que eu faça vídeos desse tipo de figuras de monstros feita pela Yatoys, se inscreve nos comentários. Beijo, valeu, tchau!